Música Prestação de contas, informações, serviço de utilidade pública, no ar, Alô Matão! Música Dia do Índio é comemorado com diversas atividades na praça central da cidade. Técnicos fazem vistorias em locais onde serão disputados os jogos regionais em Matão. Confira a entrega dos prêmios aos ganhadores da campanha Imposto que dá prêmios, realizada pela Prefeitura de Matão. Na nossa agenda cultural, confira os eventos do fim de semana. Passeio Ciclístico da Solidariedade tem rap na alta e recriando na cidade. Prefeitura continua na luta na busca de verba para a revitalização da estação ferroviária. Confira as vagas de emprego de hoje, cronograma da Operação Tapa Buracos e roçagem desta semana. O Alô Matão está no ar. Música Prestação de contas, informações, serviço de utilidade pública, no ar, Alô Matão! Música Olá, boa noite a todos vocês, internautas. Estamos ao vivo pelo Facebook da Prefeitura com o nosso programa Alô Matão. Sempre às terças e quintas-feiras aqui, ao vivo, para toda a população matonense. Sempre a partir das 19 horas. E esse, como a gente sempre diz aqui, é mais um canal aberto para as redes sociais. A serviço da população matonense, a seu serviço. A você que está aí do lado, né? Com o seu celular, seu notebook, o seu computador aí no quarto, em qualquer lugar. E bom, é isso, né, Alex? Porque em qualquer lugar você pode acessar o nosso programa, pode participar com a gente através do WhatsApp. Enfim, é a rede social e esse programa dedicado a você, internauta. Maravilha, uma ótima noite, Carlos. Uma ótima noite a você que acompanha nesse momento o Alô Matão. E tem muitas pessoas também que acompanham pela televisão, né? O pessoal que liga, né? A internet e acompanha pela televisão. Direto na televisão. Bacana. Uma ótima noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um Alô Matão ao vivo. Dezenove horas mais nove minutinhos. Vamos levar para você agora muita informação, os trabalhos realizados aí pela Prefeitura. Prestar esclarecimentos, né? E também, claro, queremos que você participe pelo nosso Facebook e também pelo nosso WhatsApp. Inclusive, já pode. Pode mandar seu alô aí, já pode participar. Pode mandar seu boa noite. Pode mandar aí, fazer o seu pedido, sua reclamação, sua reivindicação, ok? Nove, nove sete zero quatro quinze oitenta e um. Coloca o bairro que você está participando para a gente mandar um boa noite para você. Seu recadinho vai aparecer aqui na tela do Alô Matão. Alguma dúvida, né? Que você tem aí do seu bairro, algum serviço que você gostaria de tirar alguma dúvida em relação a serviços que são prestados pela municipalidade, você pode participar aí o nove nove sete zero quatro quinze oitenta e um. Fique à vontade, tá bom? E hoje foi comemorado o Dia do Índio. Tem muito índiozinho nas escolas hoje, né? Verdade. Todo tem papai aí babando, o filhinho chegou todo pintadinho em casa, com cocá, bonitinho, né? Tem gente aí que está sorrindo à toa. E eu lembro, viu, Alex? Acho que você se lembra também na época de escola, né? Acontecia. É bom a gente participar e para saber um pouco da história do nosso próprio país, né? Pois é. E hoje é comemorado o Dia do Índio e a Prefeitura de Matão, por meio do Departamento de Cultura, realizou diversas atividades da Praça do Centro, com a presença de indígenas caingangues, caingangues, é isso mesmo. E também uma feira de artesanato, vocês já estão vendo aí, ó. Essa é uma das integrantes dessa... Esse pessoal é lá de Tupã, viu, Alex? Tupã. É aqui, no estado de São Paulo mesmo, né? E eles têm aí, são de origem dessa tribo caingangues, né? E eles estiveram aí da tribo vantuíri, é da tribo vantuíri, e eles estiveram aqui em Matão. Para justamente, eu achei bastante interessante esse evento, pelo seguinte, porque a gente vê sempre a história do índio dentro da sala de aula. Eu, conversando com alguns alunos das escolas, muitos alunos, vocês percebem aí nas imagens, alunos da rede pública e também da rede particular de ensino, aqui na nossa cidade, tiraram fotos, participaram aí, conversaram com os indígenas, né? E essa aproximação, né? A história ao ar livre, né? Uma aula ao ar livre. Não ficando só na parte teórica, né, cara? Exato. Mas também o pessoal tendo esse contato com... Direto, né? Direto ali, contato, vendo as roupas, sabendo sobre a vida, a cultura, o que eles costumam comer, como é a vida deles. Inclusive, teve um bate-papo lá entre eles e os alunos da rede pública e da rede particular. Eles puderam tirar diversas dúvidas com os próprios, né? E aprende com muito mais facilidade dessa forma, né? Essa aproximação do aluno. Tinha muitos alunos ali que disseram, ó, nunca vi um índio na minha frente. E eles tiveram oportunidade de observar e saber da cultura, saber dos rituais, né? Das danças típicas das tribos indígenas, né? Que, inclusive, eles fizeram lá uma apresentação, né? Como eles dançam, né? Nas festividades deles, enfim. E é bem bacana essa aproximação. Eles ficaram bem entusiasmados, ficaram lá por um bom tempo ali na praça. Tiraram fotos aí, como vocês estão vendo, né? Então, bacana, bacana. Parabéns ao pessoal do departamento. Até eu tirei foto. Faz tanto tempo que eu não vejo um índio na minha frente. Mas tempo também. E é bacana isso. Bacana porque faz parte da nossa história, né? Tem muita gente aí que tem preconceito, mas faz parte. É inigável, faz parte da história do Brasil. É isso aí. Olha que legal. E aí os apetrechos aí, né? Alguns utensílios, alguns artigos. Eles fazem, né? Eles que produzem, né? Eles que produzem. É até uma forma de sustento, de ajuda no sustento deles ali. Exatamente. Bem bacana, né? Maravilha. Parabéns aí à Secretaria de Cultura, de Educação e Cultura, o Departamento de Cultura e através do Júlio Ribeiro, que esteve lá. Inclusive, no dia, fizemos uma live, uma transmissão ao vivo pela página da Prefeitura. Inclusive, a Carla que entrevistou o Júlio, trazendo todos os detalhes. Entrevistamos também a líder dessa... Inclusive, essa também é a imagem ali, no fundo. É uma que está de coca branco, né? Não é essa? É uma que está de coca branco. Essa lá, é de coca branco, que é uma senhora que é a chefe desse grupo, né? A líder, melhor dizendo. Eles utilizam muito o termo líder, né? E eles são escolhidos, esses líderes são escolhidos pelas experiências, pela forma de lidar com as coisas. Então, eles são... Tem uma eleição ali, viu, Alex? Para a escolha da líder. Tem que organizar, né, Carlos? Não vira bagunça. Eles são organizados, né? Legal. Você pode participar, viu? Manda seu alô, pode comentar sobre alguma matéria, pode fazer perguntas. Fique à vontade para mandar o seu recado da forma que você quiser, não somente pelo WhatsApp, está aqui, ó, 99704581, como também pela nossa página no Facebook. No Facebook, seu recadinho vai aparecer aqui, inclusive, já deixar avisado o pessoal e quem quiser participar, a hora que o pessoal participar, pode já colocar aqui na tela para a gente já poder mandar o Boa Noite aí, ler alguns recadinhos, ok? Daqui a pouquinho, então, vamos ler alguns desses recadinhos. Vai aparecer a sua fotinha, o recadinho do jeito que ele deixa lá no Facebook. Manda o alô para a gente aqui, né? Estamos aqui solitários esperando o seu alô. Queremos a sua participação. Ó, o prefeito Ednato Schettini realizou hoje, no gabinete, a entrega de várias próteses e órteses para algumas pessoas que estavam na fila aguardando os acessórios. Falei com ele e você confere os detalhes agora. Nós estamos muito felizes dessas entregas, né? São pessoas que estavam precisando, estavam necessitando. É uma dificuldade enorme hoje de se conseguir fornecedores. Então, houve uma demora para que a gente pudesse restabelecer um contato com a empresa, que ela viesse aqui, realmente fizesse esse trabalho que ele fez e vir, experimentar, trazer uma empresa que viesse prestar um serviço de qualidade. E nós percebemos a alegria das pessoas que, depois de muito tempo de espera, né? Tinha algumas pessoas que já tinham feito pedidos lá na gestão passada e nós tivemos condição agora de encontrar uma empresa que realmente pudesse atender essas necessidades e fazer essa entrega maravilhosa. Criança aí que teve possibilidade de ficar em pé. Isso aí foi uma alegria enorme a gente ver esse cuidado que nós estamos tendo. Então, por isso que muitas vezes eu digo que o nosso foco, a nossa essencialidade é cuidar dessas situações. E é isso que nós fizemos na manhã desta quinta-feira. Imagina, algumas dessas pessoas são atendidas na ACD, se eu não me engano, de Rio Preto. Rio Preto. Só que algumas pessoas estão com dificuldade em ter esse atendimento lá em Rio Preto. Não é por parte aqui da Prefeitura que, inclusive, até ajuda financeiramente, né? Estão sobrecarregados lá, né? É, na verdade, o que aconteceu o ano passado é que a ACD deixou de atender os pacientes de Matão. Porque Matão nunca contribuiu financeiramente com a ACD de Rio Preto. Aí eu assumi um compromisso com a ACD de Rio Preto e nós fizemos um convênio e já estamos pagando. Religiosamente pagamos a ACD porque entendemos a importância do trabalho que a ACD tem na vida dessas pessoas que precisam. Só quem tem um problema desse em casa sabe o quão necessário é esse trabalho que é feito na ACD. E aí nós acertamos financeiramente, fizemos toda a correção que tinha, pagamos até algumas questões aí que eles entendiam que tinha que ser do ano passado, pagamos, enfim. Resolvemos o problema, temos um convênio, estamos em dia. E o grande problema que se tem hoje é uma questão lá na ACD que não está comportando. A demanda é muito maior do que a capacidade de atendimento. Então, isso, infelizmente, a gente fica triste. Mesmo que hoje o município quiser pôr um aporte financeiro maior, não resolve, porque lá não tem capacidade de atender. Esse é o nosso compromisso, fazer com que a ACD atenda cada vez mais e não diminua o número de atendimentos. A demanda, como ele disse, a demanda é grande, né? Bom, essa semana técnicos estiveram visitando ginásios e outros espaços onde serão realizados os jogos regionais de Matão. Está chegando, vai ser em julho, né? E o pessoal do Departamento de Esportes e também de Esportes, perdão, e o prefeito Ednardo Esquitino estão correndo contra o tempo para deixar tudo prontinho, deixar tudo organizado para que esse evento aconteça, né? É um evento que vai reunir muitos atletas aqui em nossa cidade. E há muitos anos não se realizavam os jogos regionais aqui em nossa cidade, né? Nós temos algumas imagens aí, dá para soltar? Tem entrevista aí, podemos soltar entrevista? Porque isso é muito importante, essa preparação toda, isso até é uma exigência, né? Desses técnicos, porque tem que estar tudo adequado para que Matão possa ter toda a estrutura, oferecer toda essa estrutura para os atletas que aqui estarão. Vamos ver a entrevista, então. Mais detalhes. Pela vistoria de hoje, nós estamos vendo que está em andamento toda a estrutura, todos os pedidos que a gente está sendo feitos para a organização do evento. Eles são muito atuantes, eles estão realizando todos os pedidos nossos e a gente está muito satisfeito com isso. Hoje nós viemos ver onde vai ser o comitê dirigente, os alojamentos dos árbitros, a competição de natação, de tênis, a ginástica rítmica e o tênis de mesa. Então, alguns detalhes que a gente não viu, na outra vistoria a gente não conseguiu, por causa do tempo, abre. Hoje a gente já fez a vistoria e ficamos muito satisfeitos com o que foi realizado e feito. Hoje a gente recebeu mais uma visita técnica do pessoal da SELG, da Secretaria do Estado, mais uma avaliação da infraestrutura de Matão e a avaliação é ótima. Alguns ajustes a gente vai iniciar a partir de agora, com a autorização do convênio com o Estado e realmente Matão tem toda uma infraestrutura adequada, que a gente vai fazer um grande jogo após 14 anos, Matão vai sediar novamente e a gente vai fazer de tudo para fazer um grande jogo novamente, para os atletas terem condição, o público em geral. Então, realmente a gente vai voltar essa parte de sediar os jogos aí e essa vistoria hoje foi muito positiva. Legal, né? Bacana mesmo. Eles fazem várias fiscalizações, várias visitas, para ver como está o andamento, né? E nessa visita, nessa fiscalização, está tudo ok. O próprio representante ali dos jogos regionais disse que está tudo em ordem, está ainda a mil maravilhas. Que bom, né? É, e nós tivemos, inclusive, ouvimos hoje uma entrevista do prefeito Ednardo Schettini na Rádio Saudades FM e eu vou acrescentar até essa informação que eu ouvi do próprio prefeito, porque foi perguntado o seguinte, mas prefeito, será que esse é o momento, é uma coisa engraçada, né Alex? Não se faz nada, quando faz, tem algumas pessoas que fazem umas perguntas sem nexo, né? Ah, mas é hora de fazer os jogos regionais, nunca mais aconteceu nessa cidade. Agora que traz os jogos regionais, aí faz umas perguntas, né, com insinuações, mas enfim. Aí, ele diz o seguinte, olha, existe uma verba que foi conquistada pela luta do Schettini para os jogos regionais. Quando se consegue uma verba, que eles falam mais ou menos que é verba carimbada, né? Essa verba, ela é destinada especificamente para algumas coisas. Então, por exemplo, essa verba que foi conquistada por meio do esporte, do governo do Estado, o que que acontece? Ela é destinada para os jogos regionais. Ou você não quer a verba, essa verba vai ficar perdida, ou você utiliza a verba. Então, se a gente tem a oportunidade de trazer os jogos regionais, mais de 3 mil atletas, vindo para a cidade de Matão, almoçando aqui nos restaurantes, né? Hotelaria. Hotelaria, comprando no comércio de Matão. Isso vai fomentar, a gente sempre fala essa frase, fomentar a economia local. Comocíveis. Exato. A gente pode ficar aqui, minutos falando aqui. Isso gira uma economia muito forte dentro da cidade. Então, é para que as pessoas entendam, porque de repente a pessoa pode falar assim, ah, mas está gastando dinheiro com jogos regionais e outras coisas. Verba da saúde é para a saúde, verba para o esporte é para o esporte, verba para a cultura é para a cultura. Então, cada coisa no seu lugar. Se ele dissesse, olha, não vamos fazer os jogos regionais, perderia essa verba. Não poderia ser usada, não viria para outra finalidade. Exatamente. Simplesmente perderia a verba, não serviria para nada. Você devolveria, não quero a verba. E outra vantagem dessas verbas é que teremos reformas, né? Em quadras, em locais onde a população de Matão pratica esporte. Então, é melhoria para o município, para as quadras, para as localidades onde se pratica o esporte público. O que a prefeitura, inclusive o prefeito disse isso hoje no programa, o que a prefeitura poderia gastar, o que é o mínimo que ela vai gastar, mas, por exemplo, uma máquina, uma retroescavadeira que vai precisar, um funcionário vai precisar fazer um trabalho, isso aí a prefeitura entra com essa mão de obra ou com o maquinário. Mas a verba em si, por exemplo, um exemplo que ele citou hoje, o uniforme que será todo comprado para as delegações matonenses, vão ficar para a delegação matonense, entendeu? Vão ficar para os esportistas, os atletas de Matão. Então, isso é salutar, é preciso a gente avaliar todas essas questões e para saber o que a gente ganha e o que a gente perde. Eu acredito, no meu ponto de vista, que a gente ganha muito mais do que perde. Então, são verbas para isso. Não tem nem o que discutir em relação a isso, a gente tem que olhar para a frente. E fora que tem uma questão social, Alex, isso acaba incentivando e aproximando os jovens do esporte. Porque se você não valoriza o esporte, ninguém valoriza. E se você traz um jogo desse, dessa magnitude, desse tamanho, dessa grandeza para o município, eles vão se aproximar, eles vão estar mais próximos desses ginásios, desses locais onde serão disputados os jogos. E aí, sim, ele vai ter aquele incentivo, aquela vontade de praticar qualquer modalidade, que seja vôlei, que seja atletismo, que seja handball, enfim. E aqui em Matão nós temos as nossas escolinhas, enfim. O esporte está de parabéns. Parabéns ao trigo, ao prefeito. Está fazendo realmente esse esporte ficar grande aqui no município. O esporte Matão está voando no linguajar popular. Está voando. Diversas escolinhas. Aí temos agora os jogos regionais. Trazendo as crianças, a gente acaba atingindo, de forma positiva, outras secretarias. Porque se trazendo a criança para o esporte, você evita que essas crianças, de repente, dêem problema em outras situações. Então você traz para o esporte e tem muito a questão da disciplina, né, cara? E você, batendo nessa tecla, fortalecendo essa tecla do esporte, você acaba disciplinando essas crianças e acaba evitando um milhão de outros problemas, né? Problemas sociais. Principalmente problemas sociais. Exato. E com certeza serão melhores pessoas, melhores crianças dentro de casas e com isso, no futuro, serão melhores adultos, né? Sem dúvida alguma, o esporte faz milagres na vida de uma pessoa, né? Recadinhos. Facebook. Pessoal que está participando aqui do Alô Matão. Vamos ler? A Zela Totorello está participando. Boa noite, Carla e Alex. Boa noite, Zela. Parabéns pelo programa. E ao diretor de cultura, Júlio, pelo evento em comemoração ao Dia do Índio. Valeu, Zela. Obrigado pelo recado. Valeu, Zela. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo também, viu? Ah, ele é o nosso, né? O nosso que eu perdi todas as noites. Boa noite, Alex e Carla. E aos amigos que acompanham o Alô Matão. Parabéns. Cleber. Um beijo para você, viu, Cleber? Querido. Cleber é uma pessoa maravilhosa, né? A Gisele Moreira. Boa noite, parabéns pelo programa. Não adianta explicar para quem não quer entender. É verdade, viu? Tem a pessoa que entende e aquela que não quer entender. Não quer entender. Aí a gente desiste, viu, Gisele? A gente insiste um pouquinho, né? Nós insistimos um pouquinho, que é para dizer que não explicamos direito, né? Mas, né, quem não quer entender, não adianta. Você tem total razão. Obrigado pela sua participação. Ademir Germano, um grande abraço para você. Parabéns, excelente trabalho, abraços. Muito obrigada, Ademir. Um grande abraço para você também. Obrigado. Ele sempre está acompanhando os trabalhos da prefeitura. Zenilda Luiz Maciel. Boa noite, Alex Gazzone. E Carla, direto de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Meu Deus! Zenilda, tudo bem? A Zenilda, conheço a Zenilda através da internet, né? Ela sempre acompanha as notícias aqui de Matão e está acompanhando agora, através do Alô Matão, através da página da prefeitura. Valeu, viu, Zenilda. Obrigado pelo prestígio. A internet, ela... Ela tem parênteses aqui na cidade, né? Tem parênteses na cidade. É bom que de lá ela fica sabendo as coisas que acontecem aqui. Maravilha. Acabou? Tem mais? Atravessa fronteiras, né, a internet. Vamos lá. Pode participar, então, você ainda que não deixou o seu recadinho. Deixe. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a ler o seu recado, ok? A Prefeitura de Matão e o grupo Vamos Salvar a Nossa Estação, continuam na luta para revitalizar o espaço ali da estação ferroviária. E neste fim de semana, teremos o manifesto de algumas pessoas com o intuito de chamar a atenção para a causa. A luta é para a vinda de uma verba para revitalizar o local. Nós falamos com o diretor do Departamento de Cultura, o Júlio Ribeiro. Ele traz aí todos esses detalhes desde o início e faz um convite para você. A revitalização da estação ferroviária de Matão é um projeto que já vem de longa data na questão da querência. Então, muitas pessoas querem, há pelo menos uns 25 anos, que os prédios, tanto do galpão como da estação ferroviária, sejam reformados, sejam revitalizados. E há uns oito anos, mais ou menos, surgiu um grupo na sociedade civil e por meio de redes sociais, chamado Vamos Salvar a Nossa Estação Ferroviária. Esse grupo, ele não é partidário, ele não é ligado ao governo, é um grupo informal que agrega pessoas de vários segmentos. E ao longo desses oito anos, vem assim, cobrando dos governos, na verdade, uma atitude, uma posição em relação à revitalização da estação ferroviária. Em 2016, ocorreu uma sessão da área. Então, a Rede Ferroviária Federal concedeu ao município o uso daquele espaço, que envolve o prédio da estação e o prédio do galpão. Somente agora, com o governo de Nardes Ketini, que nós fomos atrás de concluirmos um projeto básico, com planilha orçamentária, de acordo com índices oficiais, de acordo com a tabela da Companhia Paulista de Obras e Serviços, com a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. E esse projeto, envolvendo várias secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria de Governo, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria da Fazenda, enfim, praticamente quase todas as secretarias, porque também é de Educação e Cultura, do Meio Ambiente, Serviços Urbanos, que todas essas secretarias, sob a liderança do prefeito, conseguiram fazer um projeto de fato para a área. E nós inscrevemos esse projeto em uma seletiva do FIDE, que é o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. Esse fundo, ele é formado com verbas oriundas de multas. Então, multas do governo do estado de São Paulo vão para uma poupança, vão para um fundo, e a cada dois anos, três anos, quatro anos, eles lançam um edital e os projetos que são contemplados, eles são a título de fundo perdido. O que é isso? É uma verba específica que vem para aquele projeto e o município não está financiando. E também não é dinheiro que sai da saúde, não é dinheiro que sai da educação, que sai da Operação Tapa Buracos, enfim, é um dinheiro próprio para um projeto de revitalização do patrimônio público ou de uma questão ambiental. Então, é uma grande oportunidade que nós temos. E o nosso projeto passou numa primeira seletiva, agora nós estamos já na segunda e última seletiva, e se agora em maio formos contemplados, vem uma verba de quase 925 mil para o município de Matão para reformarmos os prédios e instalarmos um museu na antiga estação ferroviária e um centro cultural no antigo galpão. Então, a cidade vai ganhar muito, e agregado isso à revitalização da Castro Alves como um todo, aquele pedaço da cidade vai ter um centro cultural, vai ter um museu e vai ter a Castro Alves, que vai estar interligando quase lá perto da Avenida São Paulo. Então, será uma grande obra, um grande complexo de obras do governo de Nardes Ketine. Acontecerá um evento, neste sábado, simbolizando tudo isso, todo esse trabalho que foi feito, né? Gostaria, então, que você falasse sobre esse evento e convidasse a população para poder participar. Sim. O grupo Vamos Salvar Nossa Estação Ferroviária é um grupo independente, e por iniciativa própria, resolveu dar um abraço à estação ferroviária nesse domingo, dia 22 de abril, às 10h30 da manhã. Então, eles estão convidando pessoas da sociedade civil, de grupos, de ONGs, de movimentos sociais, enfim, de entidades representativas, para que as pessoas entendam que esse dinheiro, se vier, é para o bem de todos. E se esse dinheiro vier, ele não poderia ser usado em outro, a não ser especificamente para a reforma da estação ferroviária. Então, o grupo, ciente desse processo, para demonstrar o apoio ao que o governo está fazendo, mas também a uma querência antiga, que vem desde outros governos, e só agora nós estamos conseguindo dar um novo passo, e talvez seja até um passo decisivo, o grupo quer demonstrar a toda a população de Matão que apoia a reforma e a revitalização da estação ferroviária. Que bacana, né? Vocês viram aí o Márcio Fernando Elias Rosa, que ele esteve aqui em Matão, é uma pessoa muito importante, muito influente, e que está ajudando o Matão nesta campanha toda para revitalizar a estação ferroviária. E aquilo, Alex, só pegando um gancho daquilo que eu já falava das verbas do esporte, o Júlio falou a mesma coisa. É bom reforçar. São verbas que são destinadas exclusivamente para este fim, que é o resgate do patrimônio, enfim, transformar aquilo ali tudo em um museu, que é a intenção do prefeito Ednardo e todo o pessoal que o procurou e vem nessa luta também para conseguir isso. E somente no governo do Ednardo, que esse pessoal está numa luta tremenda, né, Alex? Você conversou com o Júlio, o que ele disse, essa luta toda para conseguir essa verba? É bem burocrático, exige diversos documentos, são duas fases, já passamos dessa primeira, vencemos, fomos escolhidos e falta mais uma fase. Passando dessa segunda fase, aí essa verba é destinada, mais de 900 mil reais será destinada para a cidade de Matão. Esse trabalho todo tem que ir atrás, viu? Não oferecem para as cidades isso. Se não houver um projeto, interesse do município, do prefeito Ednardo Schettini, dos secretários, dos diretores, em elaborar esses projetos e ir atrás, ir em busca dessas verbas, isso não acontece. Então, são verbas específicas para essas finalidades. inclusive o Márcio Fernandes Elias Rosa... Eu estava esquecendo, o Márcio Fernandes Elias Rosa, ele é o secretário de Justiça e Defesa da Cidadania. Exato. É ele que está fazendo toda essa intermediação para que essa verba venha para a cidade de Matão. E ali vai ficar muito bacana também, porque eles já estão fazendo as obras de drenagem puxando lá de cima da Castro Alves, onde vai ser aberta a Castro Alves até próximo a Marginal São Lourenço. Eles estão fazendo ali toda a escavação, colocando as tubulações. É a obra de drenagem que também já está sendo realizada justamente para abrir a Castro Alves lá em cima. Aí você imagina, abrindo a Castro Alves, colocando ali o museu, como vai ficar aquela parte alta da cidade. Então, são muitas conquistas aí que com certeza vai mudar o cenário. Uniara ali próximo. Campos da Uniara ali em cima. Vai mudar muito essa parte alta. Aguarde, aguarde. Alô, Matão. Aguarde. Teremos muitas notícias boas, né, Alex? Se Deus quiser. Eu gosto de Matão. Eu amo minha cidade. Eu também gosto. Então, vamos torcer para as coisas... Inclusive, vamos torcer. Eu gosto de falar coisas positivas, coisas boas para atrair coisas boas. Exatamente. Nós estamos na torcida para que tudo dê certo. E vai dar certo. Tem recadinha no Facebook aí. Você pode mandar o seu também, porque ele vai passar aqui na telinha. Mas antes, deixa eu aproveitar que o pessoal colocou na tela, o nosso WhatsApp. Esse WhatsApp, ele é o número oficial da Prefeitura que você pode mandar áudio, texto, foto, vídeo sobre qualquer situação aí do seu bairro. Reclamação, solicitação, elogio de alguma situação que você queira fazer também. Não tem problema nenhum, né? Elogio sempre cai bem quando a pessoa desenvolve um bom trabalho, é feito um bom trabalho. Por que não, né? Fica à vontade para mandar também. 9704-1581. Cadê o Facebook? Tem aí? Tem. Olha lá. A Zenilda novamente. Falando da Juliana Zenilda. Olha, é para você. Ah, está falando outro recado. Carla, já morei em Matão e amo essa cidade. Que lindo, Zenilda. É isso que a gente está falando aqui, né? Porque a gente ouve tantas pessoas, inclusive pessoas que vêm de fora, né? E ficam falando mal da cidade de Matão. Parece que fica torcendo para que as coisas não deem certo. Às vezes o prefeito fala uma coisa, nós estamos tentando, vamos tentar, e aí está puxando aquela força. Não, Zenilda. Aqui a gente tem que olhar para frente, né? O prefeito que fala, não olhar para o retrovisor, né? Olha para frente. Para frente. Vamos olhar para frente. Pois é. E você já morou em Matão e sabe que essa cidade é maravilhosa. E nós, eu e o Alex, temos aqui o mesmo propósito de dizer exatamente isso. Nós amamos nossa cidade. E quando algumas pessoas de fora ficam falando mal da nossa cidade, a gente se sente mal. Porque eu penso que está falando mal da minha casa, onde eu moro, onde eu vivo, né? Então, é ruim isso. Não é bom, não. Vamos levantar a cidade. A gente sabe dos problemas, repito, vou ficar aqui que nem papagaio falando a mesma coisa. A gente sabe dos problemas que não é só na cidade de Matão. O Brasil inteiro passa por dificuldades, né? Não é esse governo, não é o outro governo. Inclusive, os outros governos também tiveram dificuldades. Esse está com mais dificuldades ainda, mas não é culpa nem de um nem de outro. Porque eu imagino que qualquer prefeito e principalmente o Ednardo que tem essa vontade, essa força de ver as coisas acontecerem, querem o melhor para a cidade. Quem não quer? Você acha que ele gostaria que as coisas não estivessem melhores? Lógico que gostaria. Ninguém faz as coisas porque querem, né? Ele é o maior interessado porque a crítica vem sobre ele, né? Cada ano que passa, mais responsabilidades ficam a cargo dos municípios, né, Carla? Exato. Responsabilidades antes que eram do Estado, antes a nível federal, agora a prefeitura. Quer um exemplo? A prefeitura que está tendo que arcar com muitas dessas contas, viu? Pode falar, Carla. Você lembra da iluminação pública? Sim. A iluminação pública era da CPFL. Aí teve uma decisão, hoje, do poste, do braço de luz até a lâmpada, tudo é prefeitura. Hoje, obviamente, através de um consórcio aí, é a Consabe que está realizando. Mas antes não era da prefeitura, passou a ser da prefeitura. Então, algumas questões aí que mudaram, né? E a própria situação do país que acaba não trazendo, trazendo essa consequência aqui para os municípios. Como eu disse, não é só Matão, mas em todas as cidades temos problemas. Os repasses, né, Carla, também, né? Os repasses de postos, cada vez menos valor. Chega para a cidade. Chega para a cidade, né? Você espera um valor, você faz uma programação contando com o valor, quando chega naquele mês, praticamente metade daquele valor chega aos cofres públicos. Então, está muito difícil mesmo. Está sendo feito um trabalho muito minucioso para pagamento de contas, para que o município não entre em colapso. Está todo mundo muito empenhado mesmo para poder resolver os problemas da cidade. E aí entra a criatividade, aí entra as parcerias. Nós estamos tendo, ontem, no programa anterior que eu não pude participar, que a gente estava lá fechando todo o material na prefeitura, não deu para participar. E a gente estava falando justamente isso. Você viu que você mostrou lá a quadra de basquete. Os parceiros juntos, ali com o Flávio, com a prefeitura, fazendo essa parceria para melhorar a cidade. Isso é maravilhoso. Sensacional. Isso é maravilhoso. As pessoas se unirem aí, não olhar a prefeitura com repúdio, sabe? Olhar com aquela... Não, senta a conversa porque é a sua cidade também. Então, a gente quer todo mundo unido aí para fazer Matão crescer e melhorar sempre. Essas parcerias são importantes. Esses pequenos detalhes, sem dúvida alguma, fazem a diferença numa história, num governo, num município. Exatamente. É como você passar do lado de uma garrafinha pet jogada no chão, olhar para ela e não pegar essa garrafinha porque não é obrigação. Não é meu problema. tem o pessoal que faz a limpeza. Não, não custa nada pegar, jogar no lixo. Não custa nada a empresa e tem condição de fazer a parte social e fazer essa parceria com o poder público. Se todo mundo tiver esse empenho, se tiver essa vontade como teve o funcionário público ali que foi o Flávio, nesse caso, foi além das atividades dele e do privado também, você pode ter certeza que de golinho em golinho muitas situações irão melhorar. Parece pouco, mas olha só como causa de forma positiva, causa impacto psicológico, somente aquela revitalização, aquela pintura na quadra, na tabela, como causa um impacto tão grande, né? As pessoas já despertaram despertaram as pessoas a vontade de praticar o basquete, quem gosta do basquete. Exatamente. Bacana. Vamos lá, então? Vamos para o intervalo. A gente já volta. Recadinho antes? Marli Pietro. Vamos lá. Obrigado. Quer derrubar a gente? Só um tchauzinho? Só um tchauzinho? É que não aparece na tela para nós, é que não aparecem aqueles emojis, né? Mas ela está dando um tchauzinho. Está dando um tchauzinho. Um beijo para você, Maria. Obrigada por estar assistindo a gente aí. Uma noite de quinta-feira. E agora? Posso? Intervalo. Vamos lá. Intervalo é interessante também, que são informações essenciais para você. Participe da campanha do Agasalho 2018 e colabore com quem mais necessita. A arrecadação já começou e irá até o dia 5 de maio, onde ocorrerá o mutirão em diversos bairros da cidade. Separe suas doações antecipadamente para facilitar o trabalho dos voluntários. O frio não será maior que a nossa união. Informações 3382-619. Realização Prefeitura de Matão e Fundo Social de Solidariedade. Prefeitura de Matão, juntos pelo caminho que sonhamos. A Prefeitura de Matão, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, lança o projeto Coleta Seletiva. Separe em sua casa os resíduos recicláveis como plástico, papel, metal e vidro, que não serão recolhidos semanalmente nos bairros da cidade. Fique atento na programação da coleta seletiva em seu bairro de segunda a quinta-feira. Informações 3383-4060. Prefeitura de Matão, juntos pelo caminho que sonhamos. Aí foi pegadinha, hein? Foi pegadinha. Tá bom, um a zero para você, viu? Bom, essa semana o prefeito Edirato Schettini fez a entrega dos prêmios aos ganhadores da campanha... Ganhar uma moto é bom, hein? Pelo amor. Nossa senhora, moto, televisão, refrigerador foi bom. Até uma televisão, nossa, seria bom demais. Tá, bicicleta. Pois é, ele fez a entrega lá aos Felizados, né? E todo o pessoal veio na Prefeitura para receber os prêmios, né? Foram dois refrigeradores, dois televisores LED e quatro motos. Duas de 125 cilindradas e duas de 160 cilindradas. Tá aí, Edirato, fazendo a entrega dos ganhadores, né? Nós mostramos o dia do sorteio, né, Alex? Sim. Com muita transparência, nós mostramos o sorteio da série vermelha e também da série verde. Fizemos o sorteio, mostramos o sorteio ao vivo, né? Então, foi mais transparente e impossível, né? Impossível. Inclusive, a população que estava ali no entorno também pôde acompanhar de perto ali a transparência desse sorteio, né? E o mais importante de tudo é porque isso acaba incentivando mesmo, né? Essas pessoas que receberem estão todas em dia com seus impostos, na verdade, incentiva mesmo as pessoas a estarem em dia com seus impostos. Porque esses impostos, justamente, são eles que acabam aumentando o orçamento do município. Existem muitos inadimplentes e o prefeito até entende isso. Muitas pessoas, às vezes, né, Alex, que perdem o emprego, estão desempregadas aí, não tem como acertar a sua dívida ao município. Isso tudo, todos entendem isso, né? Mas esse trabalho é justamente para incentivar as pessoas a estarem em diante com os seus impostos. E funciona, né? Funciona porque a intenção do Ednardo, ele comentou até em entrevista, que é aumentar esses prêmios para a promoção, para a campanha do próximo ano. Pode ser que tenhamos aí... Prêmios melhores. Ele comentou, pode ser que tenhamos um carro ao invés das motos, né? Ou algum outro prêmio aí que seja maior do que até as próprias motos que foram sorteadas, né? É uma... Ah, é gastar dinheiro para isso. Teve o custo, só que com todo esse incentivo, a arrecadação supera esses custos que tivemos aí em relação à compra desses prêmios. Vamos para a utilidade pública agora. Utilidade Pública. Olá, Alex. Com a utilidade pública, vamos lá para começar. Tapa buracos. A população sempre pede, né, tapa buracos. É aquela frase que sempre falamos aqui do nosso amigo Zúculo, né? Como que é, Carla? Cabelo e unha. Cabelo e unha tem que fazer sempre, né? Cabelo e unha tem que fazer sempre. Tapa buracos também, né? Nós vamos passar para vocês, então, o cronograma do tapa buracos. Está sendo feito o tapa buracos. Tem duas equipes trabalhando. Essa que eu vou falar agora é da equipe RP Chuto. E acontece entre os dias 16 a 20 de abril, tá bom? Continuação da Calficher. Alameda da Saudade, trecho abaixo do cemitério. Rotatória da Avenida Ludwig Nix, na entrada para o Jardim Santa Rosa, em frente à Rua Martinho Martins. Rua Américo Vezani, no Jardim Itália. Recape de rua próxima à Praça Ambrósio Botura, no Jardim São José. Algumas dessas ruas já foram, né, já receberam esse serviço, ok? A equipe da Prefeitura, Carla Câmara. Vamos lá, semana também, de 16 a 20 de abril, a equipe da Prefeitura, na Estrada do Pescador. Aliás, a vicinal lá que teve muitas reclamações, o pessoal esteve sábado trabalhando. Como a gente disse aqui, a gente procura sempre estar mostrando para você a verdade dos patos. E é verdade mesmo, eles fizeram a vicinal do pescador, a Estrada do Pescador, no sábado. A equipe estava lá da Prefeitura, realizaram o trabalho, você mostrou no programa passado, né, Alessio? Na Estrada do Pescador, tá ok? A Rua Cesário Mota, Jardim Buscardi. Rua Tito Burini, também adjacentes, no Jardim Paraíso. O início dos reparos nos bairros Jardim Alvorada e também no Primavera. E a Avenida Antônio Coelho e adjacentes, no Jardim Morumbi. Nesses locais, é com a equipe da Prefeitura, que paralelamente faz esse trabalho com a E.R. Peixoto. São essas três equipes. Duas ou três, Alex, hoje? São duas equipes, né? Que eles estudam aí uma terceira equipe para intensificar ainda mais, né? Às vezes, quando tem alguma urgência, uma terceira equipe, mas assim, são pontos estratégicos, assim, que necessita ali naquele momento, né? Como aconteceu na semana passada com a Jossan. Foi feito uma localidade. Então, às vezes, acontecem essas contratações, né? Agora temos o cronograma da roçagem. A tela, roçagem e capinação para essa semana. Matinha do Bosque, inclusive, já foi feito a Matinha do Bosque. Na terça-feira, o pessoal tinha feito a parte alta ali da Matinha do Bosque, a parte de cima. Ficou arrestando a parte de baixo, provavelmente já foi feito, né? A Antônio Gorgatti, em sua totalidade, pegando o Benaspe, pegando ali também o Azulvile 1, Azulvile 2, Praça do Paraíso e também lá na APAE. Ok? Maravilha? Bacana, bacana. E agora vamos às vagas de emprego também, as vagas de emprego que estão disponíveis no PAT, no Posto de Atendimento ao Trabalhador aqui na cidade de Matão. Vagas para PCD, pessoas com deficiência, Ourives, motorista, carreteiro, auxiliar de cozinha. Sabe o TP, por favor? Dá para subir um pouquinho? Isso. Vamos lá, auxiliar de cozinha, estágio de contabilidade, logo ali, como o Alex sempre fala, no lado direito aqui, para a gente, né? Tem a formação necessária, né? Estágio de contabilidade, manicure, auxiliar de serviço, supervisor comercial, vigia, eletricista, vendedor, técnico de ar condicionado, vendedor ou vendedora interno, galvanizador, mecânico, funileiro, esteticista, tapeceiro, mecânico automotivo. Somente? Está bom? Instrumentista de manutenção também, né? Técnico de informática, balconista de farmácia, consultor comercial, professor de inglês, professor de atividade esportiva, fitness. É isso aí. Lembrando, né, cara, que para poder se cadastrar em uma dessas vagas, tem que apresentar o currículo atualizado. Portanto, você que se interessa, você que se enquadra em uma dessas vagas, por favor, leve seu currículo lá no PATI, ali na região central de Matão. Ok? Bacana. Bom, a Secretaria de Esportes realiza o Recreando na Cidade, um evento muito bacana, o evento será no sábado agora, dia 21, das 8 às 15 horas, das 8 da manhã até as 3 da tarde, com diversas atividades, aferição de pressão arterial, vôlei, caravana da beleza, dança, rolemã, perna de pau, essas brincadeiras antigas, né, que muitas pessoas gostam e algumas desconhecem, futebol, capoeira, feirinha de adoção de animais, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce para a felicidade da criançada, tá bom? Tudo de graça. Lá no Jardim Paraíso. Tudo de graça. Tudo de graça, tudo de graça para vocês, tá? Então, não percam, será neste próximo sábado, dia 21, a partir das 8 horas da manhã, um evento da Prefeitura aí. Que compareça lá, prestigie, porque vai ser um dia bem gostoso, principalmente para a garotada, hein? Ok? E não somente as pessoas ali do Jardim Paraíso, né, mas de qualquer bairro pode estar participando. E a ideia da Prefeitura é levar esse evento, não somente para a Praça do Jardim Paraíso, mas para diversas outras praças, atendendo todas as regiões da cidade. Vamos agora para mais uma nota aqui, dentro da nossa agenda cultural, deste final de semana, temos o quê? Rap na alta. O evento acontece no sábado, dia 21 também, ok? E vai ser na pista de skate do Conjunto Poliesportivo Laeste Taralo Mendes. O evento acontece das 16 horas às 21 horas. Rap na alta, portanto, estava muita gente perguntando quando vai ser, onde vai ser. Pista de skate, Conjunto Poliesportivo, ao lado ali. Vai acontecer diversas atividades. Vai ter início do campeonato de skate, começa já às 16 horas. Às 17 horas, fim do campeonato e premiações aos vencedores. Às 17h30, o DJ Arthur Lima começa a fazer a festa lá. Às 18 horas, tem a banda Cash Dog. Às 19 horas, LK MC, o MC LK. Às 19h30, vai ter roda de break. Às 20h, banda de MCs. Às 20h30, DJ DNJ. E às 21h, o encerramento ali, para você que gosta de rap, um evento sensacional. Um evento aí que, com certeza, para quem ama o rap e perde há muito tempo que esse evento aconteça, ou algum evento ligado ao rap aconteça na cidade, não pode perder. Não vai ser somente ali um showzinho, não. Vai ter diversas atividades a partir das 16h. E aquele local ali, nós já vimos ali a quadra que está arrumando. Então, esse local vai começar a receber mais pessoas, vai ser mais frequentado. Se Deus quiser, nós teremos ali um ambiente bem gostoso mesmo. Olha só, o Fundo Social de Matão, o Fundo Social de Solidariedade, estará realizando neste final de semana. Quanta coisa vai ter neste final de semana, né, Alex? Vai preparando a agenda aí. Também no dia 21 de abril, tá bom? A partir das 8h, o primeiro passeio ciclístico da Solidariedade, realizado pelo Fundo Social aqui de nossa cidade, né? E nós conversamos com a Marina lá do fundo, também o Wesley, né? Marina e o Wesley. O Wesley, eles vão passar para a gente os detalhes aí do passeio ciclístico. Vamos conferir. A gente sabe que o número de ciclistas cresceu bastante nos últimos anos. E a bicicleta traz uma qualidade de vida melhor. Estudos apontam que até 50% do risco de infarto é diminuído pedalando. Então, a gente teve essa iniciativa para arrecadar leite para as instituições, repassar para a população carente também e também para estimular a qualidade de vida para a população matonense. Qualquer um pode participar desse evento? Tem idade mínima? Qualquer um pode participar. O trajeto é curto, é exatamente para isso. Todas as pessoas de todas as idades, todos os níveis de treino podem participar, independente da idade. E como as pessoas podem fazer para participar? Tem que fazer alguma inscrição? Qual é o local dessas inscrições? E tem que fazer a doação de leite, né? Isso. Qualquer pessoa pode participar. Porém, tem o sorteio dos brindes. Para participar do sorteio dos brindes, aí é um litro de leite. Aqui no Fundo Social ou na Secretaria de Esporte, dá direito a um canhoto, o qual será feito sorteio através dele. E onde fica o Fundo Social e também a Secretaria de Esporte? O Fundo Social fica na Rua João Pessoa, número 663, aqui no centro, do lado da farmácia do Comele. É a Secretaria de Esporte na Avenida Bortolo Biava, número 1, lá na Praça do Lago, Nova Matão. Teve pessoas também que colaboraram com esses prêmios, né? Então, gostaria que você citasse aí alguns desses prêmios, né? Que você tem aí na listagem, né? E as empresas que estão ajudando, incentivando a realizar esse evento. Isso. A gente teve vários colaboradores, né? Para o evento. Então, eu vou citar o nome de alguns agora. Que são as pessoas... São os colaboradores que deram os brindes para a gente poder sortear, tá? É a Max Muscle, Cebola Pesca Náutica, a Tec 10, a Monster Bike, o Savenhago, RR Prado, Mortari, Citro Life, Supermercado Palomax e Elite. A gente também vai agradecer ao pessoal que vai ajudar ali no dia, que são os agentes de trânsito, os guardas municipais, os nossos voluntários, a imprensa, né? E, principalmente, a prefeitura, o prefeito Ednard Schettini, o vice-prefeito Moacir, nossa primeira-dama, Viviane Schettini. Tem o Trigo também, porque sem ele ali, sem a nossa parceria com o Fundo Social, não teria dado certo, tá? E o Belo e o Manzini também, que acabaram ajudando com os brindes. E há outros brindes ainda para chegar. Então, quer dizer... Se eu não me engano, o Tonhando Transporte também vai acabar ajudando com a doação de tênis. Ou seja, até sábado, outros prêmios aí, outros brindes, né? Surgirão para quem fizer essa inscrição fazer e para quem fizer essa doação de um litro de leite, né? Inclusive, para poder participar do sorteio principal aí, que é da bicicleta, né, Maria? Com certeza. Muito bem, legal. Participe. Sábado agora, então, já a partir das 8 horas da manhã, todo mundo lá pedalando. Pega sua baia. Saúde, é o que interessa. O resto não tem pressa, hein? E leve um litro de leite para poder fazer a inscrição, para poder participar do sorteio de todos esses prêmios. Ok? Parabéns ao Fundo Social. Viviane, mais uma vez, todo programa a gente está falando da Viviane aqui. Está fazendo um trabalho muito legal, bacana aí, à frente, como presidente do Fundo Social de Solidariedade. Ok? Recadinhos, vamos lá? A senil daí, ó. É verdade. Cala a boca mesmo. Com força e vontade, é difícil. É que temos que ajudar. Crítica sim. Sim, mas construtiva. Se anda para frente, se olhar para trás, não vai ajudar em nada. E Alex, meu beijão para a Ana Júlia. A Ana Júlia é minha filha, ela gosta dela. A Ana Júlia, ela faz uns vídeos na internet, tem gente que gosta, que acompanha. A Júlia Dias. Eu conheço essa mulher. Júlia Dias, boa noite, filho. É a mamis. A sua mãe? A mãe também acompanha, porque se a mãe não assistir, dá briga depois, né? Ô, Dora Júlia, um grande abraço. Obrigado pela audiência. A mãezona lá assistiu. Mãe Coruja. Grande abraço. Beijão. Tem mais alguém participando aí? Tem mais alguém? Podemos ir? Não esqueça também de participar pelo WhatsApp. Depois, no final do programa, nós verificamos todos os recadinhos que nós recebemos no WhatsApp. Dá para colocar todo mundo. Então, a medida do possível, a gente vai colocando. O intuito maior do WhatsApp é você fazer a sua solicitação referente a alguma situação que não está muito legal no seu bairro para encaminharmos para os secretários, tá bom? Para os departamentos competentes. Ok? Maravilha. É você que chama. Agora, temos aquele quadro que todo mundo gosta. É o Melhor Amigo. Melhor Amigo. Vamos lá, então, com o Melhor Amigo. Vamos adotar? Todo mundo gosta. E cuidar também. Não pode só adotar, não. Tem que cuidar, né? E tem que tratar bem, porque eles gostam de carinho, de amor, de atenção e de cuidados. É bonitinho, nigo-nigo, nigo-ná. Só que depois tem gente que faz o quê, cara? Depois de um tempo, pega o animal e abandona, né? Leva em algum local e acaba abandonando esses animais. Então, esse é o animal lá do canil, né? Eles estão disponíveis para adoção, ok? E a gente, vale ressaltar que o canil, pessoal, ele faz um trabalho de cuidado com os animais. Os animais que são encontrados, assim, em situações bem péssimas mesmo. Tem situações com doenças, carrapazes, animais atropelados. Então, o canil não é um local para você abandonar animal. Não faz isso. Está super lotado, tá? O trabalho que está sendo feito lá é exemplar. Mais de 1.500 castrações já foram realizadas no canil, tá? Lá eles recebem toda atenção também, cuidado por toda a equipe que está lá, todo o pessoal, os veterinários, os voluntários que vão lá também. Enfim, e eles sempre estão lá para adoção. Se você quiser adotar o seu bichinho, é só ir lá, eles vêm já vacinados. Olha esse daí, olha que delícia. E eles exigem, né? Exigem não, eles gostam de carinho. Quando a gente chega lá, eles ficam doidinhos, né? Eles ficam querendo a nossa atenção, carinho. Então, enfim. Olha essa imagem que sensacional. Então, nós pedimos aqui, né, Carla, para que você que tenha a intenção de ter um animal na sua casa, um gato, um cachorrinho, dê uma passadinha lá no canil municipal. Eu tenho certeza que algum desses cachorrinhos ou desses gatinhos vai tocar a sua operação e você vai levar para a sua casa. E lembre-se que maus tratos e abandono é crime. Você pode denunciar 3383 4060 no Departamento de Meio Ambiente. Se você vir aí por aí, alguém maltratando um animal, alguém fazendo covardia, né, com animais, você pode denunciar pelo 3383 4060, tá bom? O que que é denominado maus tratos? Se você deixar o cachorro, se ele se privar de água, por exemplo, é maus tratos. Alimento, maus tratos. Se você deixar ele direto no sol, amarrado numa corrente, é conotado maus tratos. E é comum, né? Aquelas correntes de um metro. Gente, pra que ter, qual é a finalidade de ter um cão, de ter um cachorro amarrado numa cordinha, numa corrente de um metro. É que as pessoas, Alex, entendem que maus tratos é só espancar o animal, não. Não, 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 isso é o que eu acabei de dizer, é maus tratos. Se privar do alimento, é. É crime. Exatamente, se privar do próprio alimento dele, já é maus tratos. Antes dessa próxima informação, tem mais um recadinho do WhatsApp que eu gostaria e colocasse na tela, é pra poder responder a Lirina Liugo. Senhor perfeito, a minha mãe ficou chateada que ela sempre me pagou à vista o imposto dela e adiantaram. E ela não pôde concorrer a prêmios. Ô, Lirina, não procede essa informação, tá bom? Então, todos que pagam seus impostos em dias participaram do sorteio. Não necessariamente precisava retirar o número, né? Precisava retirar o cupom. Todos entraram. Inclusive, foi falado isso no dia do sorteio e ao vivo. Todos que estavam com os impostos em dias entraram no sorteio. O cupom era mais pra pessoa acompanhar ali, né? Tem gente que gosta de ter o número ali e acompanhar o sorteio. Mas todos, sem exceção, sem exceções, participaram do sorteio, ok? Aí, nessa frase, o sorteio tem que ter um ponto de interrogação, mas, em todo caso, obrigado pela sua audiência e aqui esclarecendo a sua pergunta, tá bom? A gente tá aqui pra esclarecer mesmo, viu, Lirina? Não tem problema nenhum, podem questionar, viu, gente? Sem problema, sempre, claro, né? Pedimos aí que sejam claros de objetivos nos seus questionamentos. Nós iremos aqui responder qualquer tipo de pergunta. Pois é, e nós estamos recebendo aqui uma informação, Alex, inclusive lá do Trigo. Tá em São Paulo, né? O assessor Lucas, o Lucas está lá com ele. Ele foi pra São Paulo hoje com o Trigo. E nós recebemos aqui uma foto do... Tem aí? Nós já podemos até colocar. Essa foto aí é a assinatura do certificado do projeto de incentivo ao esporte. com o coordenador responsável pelo projeto de lei paulista de incentivo ao esporte, o senhor Antônio Lourenço Júnior, no momento da assinatura. Ó, que legal. Ele tá lá em São Paulo e eles ainda não retornaram pra Matão. Já encaminharam essas informações e as fotos pra gente, pra gente passar essa informação pra todos os internautas. Nesse caso aí, qual é a finalidade disso? Ah, foi pra lá pra assinar e aí? O que que acontece? Essa lei de incentivo ao esporte, com essa assinatura, agora nós podemos ter... É como se fosse um patrocínio do ICMS de empresas pra poder investir no esporte matonense. Então, esse ICMS que essas empresas pagam para o Estado, elas podem reverter, se eu não me engano, 3% para o esporte. O Lucas, não sei se eu vou lembrar todos aqui, mas ele comentou agora por telefone, vai ter o vôlei, o basquete, o judô, tênis de mesa, futebol de salão, futebol de campo, eu não lembro, são oito. São oito modalidades que receberão benefícios desse imposto, dessas empresas. Ou seja, como dissemos anteriormente, o esporte em Matão está voando, está de parabéns e está voando. Mais verbas, nesse caso aí do ICMS, estarão vindo para o esporte através dessas empresas. Depois iremos divulgar com mais detalhes. E essa outra foto aí é referente à entrega do plano de trabalho, ele está lá em São Paulo, estava em São Paulo hoje, entrega do plano de trabalho em relação aos jogos regionais para o coordenador de esportes do Estado de São Paulo, Nelson Alves Filho. Obviamente, o do meio aí é o Nelson Alves, ele está lá, então, entregando esse plano de trabalho em relação aos jogos regionais. Ambos os encontros foram na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Parabéns, Trigo. Parabéns a toda a equipe do Departamento de Esportes. O Elci também está à frente de todos os eventos relacionados. Muita coisa vai acontecer em Matão, né? Tem o Rocha ali na foto também, né? O Rocha também, exato. O Rocha, perdão, o Rocha aí do ladinho, né? Todo sorridente, feliz. O pessoal está trabalhando bastante, correndo para trazer as coisas boas para a cidade de Matão. O Gico também está fazendo um trabalho bacana. Os jogos regionais é muito complexo, é grandioso. É um evento grandioso, por isso precisa sempre estar indo para lá, o pessoal vindo para cá, para sair tudo redondinho no dia, né? O Matão vai ganhar, tenho certeza. Se Deus quiser, vai ganhar muita coisa. Você gosta do Matão, cara? Eu adoro o Matão, eu amo o Matão. Você gosta, Bruno, de Matão? Você gosta do Matão? Eu gosto, e o Belo? Gosta do Matão? Matão? Eu também sou cidadão matonense, viu? Já sou cidadão matonense e não sou nascido em Matão, eu sou de Minas Gerais. Você é mineira? Eu sou mineira, grazadeiro, adoro pão de queijo, cafezinho, bolo de pubá, então. Aquele queijinho, como que é, aquele queijinho branco? Queijinho fresco, né? Queijinho fresco, adoro, com goiabada. Bom, né? Gosto também de um franguinho com quiabo, nossa, de polenta. O franguinho eu gosto. Pois é, e eu recebi o título de cidadão matonense, adoro essa cidade, eu torço por Matão todos os dias, não gosto quando falam mal de nossa cidade. Tem gente aí que, de fora, fica só falando mal de nossa cidade. Mas nós sabemos que isso é apenas interesses políticos, né? Imagina, imagina. A cidade é linda, maravilhosa. Eu nasci em São João e eu nasci em São João e eu nasci em São João e eu nasci em São São Lourenço, aqui do fundo, em São Lourenço. São Lourenço. Nós sempre estamos homenageando nossa cidade, sempre, todo programa tem um fundo diferente ali, mostrando algum ponto da cidade, com a intenção de homenagear e mostrar a nossa Matão. A nossa querida Matão. Boa noite a todos vocês. Até terça que vem com mais um Alô Matão, né Alex? É isso aí, até terça que vem estaremos de volta com mais um programa, mais um Alô Matão, trazendo aí informações relacionadas aos acontecimentos, às realizações da Prefeitura Municipal de Matão. Grande abraço a todos, uma ótima noite de quinta-feira, um ótimo final de semana para você. Invirtam-se. É isso aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Termina aqui Alô Matão, um canal direto com a população. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.